Muito boa noite pra você que acompanha através da Rádio Geek, mais um Calabouço do Rock, Calabouço de número 23. É, 23 ou 24? 23. Certeza? Tem dois 22, eu acho que é 24, hein? 23. Acho que é 24, hein? 23, olha lá, olha lá. É 24. 23. 23. Todo mundo falando 23, mano. Muito boa noite pra você que acompanha mais um Calabouço de número 23, que esse teimosão aqui é de hoje, sexta-feira, 9 de novembro. Tamo junto, Lucão. Tamo junto. Faça as nossas salvações e dê as nossas vias de acesso pra esse público que tá ouvindo aí Calabouço. Pode deixar comigo, Giovanni Ventura. Muito boa noite, ouvinte da Rádio Geek. Está no ar, Calabouço do Rock. Rock, é, palmas, palmas, palmas. O Lucas tá em clima de festa, sexta-feira. Cadê as meninas do Calabouço? Olha lá, gritando, tá vendo? O negócio é bom. As nossas grupos. É, é isso aí. Mas olha só. Nossa, obrigado, amiga. Obrigado, eu sei. Eu sei que eu sou lindo. Mas olha, você que tá acompanhando Calabouço do Rock pelo site radiogeekbr.com.br, aproveita, baixa o aplicativo da Rádio Geek na Play Store. Também aproveita, vá no YouTube, arroba radiogeekbr, pra você poder acompanhar algumas imagens, né, ilustrações. Até mesmo a beleza magnífica do Giovanni Ventura, né? É o nosso querido Munhá. Claro. Munhá! E Munhá! Ai, meu Deus. E pra quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, conheça o site da Rádio Geek BR e também baixe o aplicativo da Rádio Geek BR. Porém, todo mundo que estiver acompanhando Calabouço do Rock agora, entra no Instagram, Facebook, Twitter da Rádio Geek, arroba radiogeekbr. Também acompanha o Instagram e Facebook do Calabouço do Rock, que é o Facebook é arroba calabouso do rock oficial. O Instagram é arroba calabouso do rock. Mas não esqueçam de mandar aquela mensagem da hora pra nós, aquela mensagem pedrada no WhatsApp, que é o 11 973136617. Repita. 11 973136617. Vale lembrar também que hoje é dia de sexta-feira, dia de curtir, de zoar, mas pra isso, dia de maldade, mas pra isso a gente precisa de resistência. Por isso que eu tô aqui com a minha TNT já preparado pra curtir a noite toda aí no rock'n'roll, porque a TNT me dá resistência pra eu poder curtir o meu dia. E é lógico, utilizem sempre a hashtag podevir. Deixa você ligado no 220, pra variar. Negócio é muito bom. Deixa o Lucão ligar, olha o que eu tava fazendo. O Giovanni tá jogando Tetris. Tetris. Esse cara vai falar que não é o Moonhawk. Tá todo mundo jogando MOBA, todo mundo jogando PUBG Mobile, o cara tá no Tetris. Olha aí, como é que joga Tetris? Vamos que vamos no calabouço, sabe? Bora, vambora. Se não vai dar tempo. O que a gente tem hoje? Hoje o calabouço do rock é sobre as One Hit Wonders, né? Algumas, né? Não todas, né? Porque, puta, tem um monte. Mas peguei algumas ali e hoje vamos tocar algumas One Hit Wonders. Vamos tocar uma gringa e uma nacional. Pra gente, né, matar a pau aí e mostrar pra galera que tivemos bandas que estouraram com uma música. Um Hit Wonders não necessariamente é uma banda que lançou apenas uma música. Tem até uma ou outra tentativa de música bacana. Mas tem aquela que estourou legal, assim, em geral. Legal. Então, a gente vai abrir a sequência agora com a banda chamada Big Country, com a música In a Big Country. E na sequência vamos de Civil, com sombras na calçada aqui na Rádio Geek, apaixonados por rock, baby. I've never seen you look like this without a reason Another promise falling through another season This is by you I never took the smile away from anybody's face And that's a desperate way to look for someone who is still a child In a big country dream, stay with you Like a lover's voice parts the mountainside Stay alive How about the greater truth that things are really bad But you can't stay here with every single one you have I'm not expecting to grow flowers in a desert I'm not expecting to grow flowers in a desert But I can look and breathe and see the sun in wintertime In a big country dream, stay with you Like a lover's voice parts the mountainside Stay alive In a big country dream, stay with you Like a lover's voice parts the mountainside Stay alive Stay alive Stay alive So take that look out of here It doesn't fit you Because it's happened doesn't mean you've been discordant Hold up your head of the bubble come up screaming Right after everything you ever might have forgotten I thought the pain of truth But things that really matter But you can't stay here with every single one you have Shattered Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Você está ouvindo o Calabouso do Rock Aqui o negócio é pedrada Para no ar uma brisa gelada E da janela vejo sombras na calçada Abro o jornal, ligo a televisão A verdade eu digo não, a sua ligão Escrevo cartas que não quero ler No telefone não consigo te ver No livro tenho uma página marcada E você vai, você não vai Você vai, mas você me leva e sai Você me grita quanto diz que nunca mais Parece que não quer Quando diz que não quer mais Olho pro pé dos lados contra os carros E todas as horas que ainda vão passar Já não sei dizer o que é certo ou errado Tudo que me importa é ter você do meu lado Eu não quero nada, eu não quero não Eu não quero mais do que pode o coração Eu não tenho culpa de tudo que faço Prefiro a ser esse teu abraço Ontem, tive deitada dormindo no seu pai Hoje, eu te acordo e convido pra dançar Toco a guitarra, toco o violão Passou meu dia, eu vivo a mesma canção Guardo no silêncio uma velha lembrança Do meu pai dizendo que não tem esperança Eu não quero nada, eu não quero não Eu não quero mais do que pode o coração Eu não quero nada, eu não quero não Eu não quero mais do que pode o coração Eu não sei dizer nada por dizer Por isso eu digo agora Eu amo você Eu não quero mais do que o coração 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 Estamos de volta! Meu, que som... Duas sonzeiras maravilhosas, cara Esse som do Big Country é demais, cara Pois é, é demais. A galera tava achando aí que ia tocar counter music, tá te tirando, né, mano? Pô, não briga não. Nossa, a banda é legal, meu. Banda muito boa, afinal de contas é uma banda escocesa, por sinal. Sim. É, que foi lançada lá na década de 80, ali em 81. E o auge da popularidade dela ficou mesmo nos anos 80, né, do início até o final dos anos 80. Porém, ela tem, ela conseguiu manter um culto de seguidores por muitos anos, isso é uma curiosidade bacana. É, tem aqueles fãs coach mesmo da banda, né? Sim, sim. E, porque assim, a música da banda, ela era mais reconhecida pelos sons que eram infundidos ali do funk, do folk escocês, perdão, e alguns estilos musicais marcial, né? Sim. Eles tinham uma sonoridade bem diferente. Com a gaita de fole da Escócia, aquelas coisas. São muito top, né? Fora que, pô, como o Giovanni falou, gaita de fole, violino, os caras também utilizavam, né? Sim. Instrumentos bem folclóricos, assim, da cultura escocesa animal. E a música em a Big Country, que foi essa que você ouviu no Calabouço, ela lançada ali em 83, foi o terceiro single do primeiro álbum de estúdio da banda, que era o The Crossing. The Crossing. É, e essa canção, ela manteve certa popularidade nos charts britânicos, americanos, e apesar de ter lançado vários discos ao longo dos anos, eles não tiveram outro grande sucesso comercial, como foi em a Big Country. Então, como a gente falou, uma One Hit Wonder, na verdade, não necessariamente fala que a banda lançou só uma música. Sim. Eles lançaram outras músicas, tem uma outra que é Walk Away, que é muito bacana, mas é que essa foi o sucesso que foi o máximo. Foi o máximo. É, chegou no topo de tudo. Ah, claro. A mesma coisa aconteceu com a banda Civil, que quando lançou esse disco Sombras na Calçada, que tem a música Sombras na Calçada, que a gente acabou de tocar. Sim. Meu, lançou estourando, assim. E eles vieram com tudo, com esse disco, com essa música, tocaram uma pancada de... Eu lembro, os caras tocando Chacrinha, tocou ouviu a noite, tocou uma pancada de programa da época. É, então. Tocou uma pancada de programa da época. Eles tiveram outras músicas também, chegou. Sim. Desse mesmo disco teve uma música chamada Let It Go, tal, mas... Não é Frozen, pelo amor de Deus, mano. Não, não. Quem falar isso vai tomar porrada. Não, é uma música até que bacana, mas essa foi a música que estourou geral, assim. A música da banda Civil, que tem muito, muito pouco, muito pouca informação deles por aí, assim. É. Então, só quem conhece mesmo a banda, tal. Isso é verdade, Civil tem pouca informação. Então, até pra achar disco de vinil deles é foda. É foda. É foda. Sim. Mas sabe o que é foda? O que é foda? Cara, quarta-feira eu participei do Vem Tomar Um Vinho. Ah, e aí, coach? Grande Carlão, lisou. Você pegou o pandeiro? Eu vou adiantar, ele pegou o pandeiro do Prince na mão, esse gordo. Gabriel, joga a imagem na tela aí pro ouvinte que tá acompanhando pelo YouTube. Quem tá no aplicativo ou no site, corre pro YouTube. Ah, vocês tão vendo a minha linda pessoa dando sorriso, segurando o pandeiro do Prince. O pandeiro do Prince, velho. Do Rock in Rio de 1991. Conta aí, quem foi que pegou esse pandeiro? Cara, o Luiz Otávio foi o convidado do Vem Tomar Um Vinho. Ele que é músico, né? E ele tem um site que é vshows.com.br, que ele conta várias histórias da carreira dele, das passagens por shows diversas. E são muito legais, assim, um site bem bacana. E ele foi pro Rock in Rio 91, né? E ele brincava com a galera, falava assim, meu, pô, a gente vai no show do Prince e o cara vai trazer dois pandeiros personalizados e não sei o quê. Eu vou pegar esse pandeiro. Dito e feito. Chegou no dia do show do Prince, o Prince foi lá, arremessou o pandeiro, ele contando lá que ele sentiu o pandeiro cair nas mãos dele, agarrou, aí era público querendo pegar pandeiro, segurança querendo pegar pandeiro, todo mundo queria pegar o pandeiro. Uma mulher chavecando pra pegar o pandeiro. Mulher chavecando ali, time argentina chavecando ele por 500 dólares ali pra pegar o pandeiro, mas ele foi meter o dente da calça e foi embora. Como que é o nome dele? É Luiz Otávio. Luiz Otávio, você tá convidado, não, você tá intimado. Intimado. Um calabouço do rock contar essas histórias de shows. Não, ele falou que vai vir, ele falou que vai vir. Então é isso aí, então tá feito o convite, tô esperando. Muito legal. Vamos dar sequência então ao calabouço do rock, com mais duas pedradas aí, duas pérolas da One Hit Wonder. One Hit Wonder. Essa banda Blind Melon, cara, essa musiquinha tocou, mano, pra caramba na época que é essa música. Traduz Blind Melon. Blind Melon? Traduz, traduz. Gabriel Pazotto. Traduz. Traduz, a Blind Melon. Blind Melon. Melão Cego. Bom nome da banda. Eu não queria, eu não queria traduzir isso. E a música se chama? No Rain. Traduga, traduga. Sem chuva. Ai, viu? Melão Cego sem chuva, gente, perfeito. E a primeira, a primeira música que tocou chamava Grande País, a banda, e a música chamava Em Um Grande País. Ah, que bacana, esse é o nosso tradutor. tragutor. 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 Aí na sequência nós vamos ter o Autoramas com Falem Mal de Mim, que essa música é meio... Pode falar mal do Giovanni, manda o WhatsApp no 11 973136617. Repita. 11 973136617. Então vamos de Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você já fica todo nervoso quando te dizem que eu sou mais talentoso que você Sua vida anda mesmo sem graça, pois a única saída que você acha é me difamar Isso até que veio bem a calhar, eu estava precisando de alguém para me divulgar Vale mal de mim, vale o que quiser de mim Mas por favor não deixe que em nenhum momento eu deixe de estar no seu pensamento Vale mal de mim, vale o que quiser de mim Porque todo mundo que te conhece Sabe que é isso que você merece Minha reputação continua intacta Apesar de todas essas historinhas que você inventou E se a vida pra você é uma disputa Lembre-se também que pra todo jogo há um perdedor Fale mal de mim, vale o que quiser de mim Mas por favor não deixe que em nenhum momento eu deixe de estar no seu pensamento Fale mal de mim, vale o que quiser de mim Porque todo mundo que te conhece Sabe que é isso que você merece É isso que você merece Você sabe que eu vencerei Que eu triunfarei Isso incomoda você Isso irrita você Sabe que eu vencerei Que eu triunfarei Isso incomoda você Isso vai matar você Sabe que eu vencerei Sabe que eu vencerei Isso incomoda você Isso vai matar você Aqui o negócio é pedrada Yeah Estamos em um momento recreativo Eu e o Gabriel Pazotto Pois é Só a troca de gentilezas Sabe o que é engraçado Hoje é nove de novembro Certo De dois mil e dezoito Sim Porém Uma coisa legal aqui Em mil novecentos e cinquenta e três O Cambódia Aquele país O Cambódia Ele se declarou independente da França Olha que legal Bom vamos lá E foi E nesse dia Teve a queda do mundo de Berlim Hoje Em oitenta e nove Sabia Isso é legal Vai Para mano Isso é histórico Muitas bandas de rock Tocaram músicas sobre isso Coloca a mão no peito Pro hino alemão Não 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 ponha Vamos lá Para com a brincadeira Abaço Vamos lá Para com a brincadeira Abaço Tocamos o Blind Melon Com No Rain Esse som é o segundo single Do primeiro álbum do Blind Melon Que tinha esse vocalista O Shannon Hunt Esse cara era amigo de infância Do Axl Rose Amigo de escola E chegou a gravar com Guns N' Roses Ele gravou os backing vocals Nos discos Nos User Illusion Do Guns N' Roses E até aparece no clipe lá Da Don't Cry É o Axl Rose cantando em cima Lá do prédio E tá ele junto lá Com os caras Aí eles gravaram Montaram essa banda Gravaram esse disco Gravaram o segundo disco Na turnê do segundo disco Shannon Hunt Apareceu morto De overdose Dentro da turnê Da banda Como eu já falei aqui Mais um Que morre por droga Em 95 morreu novo Jovem O cara cantava muito Aí a droga Levou mais um aí Pro Beleléu Mas infelizmente É então Mas infelizmente Os caras só tinham Tipo os caras Até tem algumas músicas bacanas Mas essa foi a única Que estourou geral Assim No Rain Tem aquele clipezinho Da abelinha Dançando Enfim É Ó outra curiosidade Agora eu vou falar Da música de rock Hoje é aniversário Do Chris Jericho Do Fozzy Ó de quem? Fozzy Você não conhece Não sei quem é Eu conheço É uma banda de rock É da hora É uma bandida Eu sei que as bandinhas É E o Chris Jericho Fez tanto sucesso No rock Que ele foi pro wrestling Então ele agora Luta na WWE Sabe Vambora A gente também tocou Aqui Autoramas Com Fala em Mal de Mim O Giovanni vai me matar Aqui ó Mano Com Fala em Mal de Mim E assim Autoramas Ele foi formado ali Pelo Gabriel Tomás Que fazia guitarras Vocais Pô Quem não conhece O Gabriel Tomás Que após o fim Da sua antiga banda Little Quail And the Mad Birds Mad Birds Mad Birds Ah é Mad Birds É que eu li um i aqui ó Não And the Mad Birds E ele fez sucesso ali Como compositor De alguns hits Do Traje a Rigor Do Raimundo Manda bem Com o filme É o cara é bom O cara é bom Ele do nada Resolveu juntar a galera aí Tipo fez um catadão Aqui na Rádio Geek E foi fazer um som Batizado em português Foi aqui Tá claro E ele batizou o som Como rock pra dançar Que é uma mistura de surf music Ali dos anos 60 Com a nova onda ali Dos anos 80 Com mais influência De rockabilly Jovem Guarda Energia de punk rock Guitarra Timbres Marcantes Baixo Toda essas coisas aí Tá E aí E aí E aí rolou O estresse Depressão E síndrome Do pânico Que é um álbum Da estreia da banda O primeiro disco deles De 2000 De 2000 Foi lançado em fevereiro Não é isso? Foi Acho que Não Aqui eu não tenho datas Foi lançado em fevereiro Rapali Tocaram no Rock in Rio Novo drink Pra você curtir A sua balada Com seus amigos GoTo Drink Premium Vodka de excelente qualidade Com a embalagem inovadora Trazendo segurança Para quem está consumindo E totalmente reciclável Feita de cereais Com essências de frutas Trazendo o padrão de vodka Importada para o Brasil Deixando seu sabor Incomparável Fácil de abrir Prática para usar E mantém a sua bebida gelada Por muito mais tempo GoTo Be É só gelar e beber Garanta a sua Tecnologia sempre foi sinônimo De velocidade Mas a gente acredita Que é muito mais do que isso Tecnologia é transformação É integração Mas você consegue enxergar O que toda evolução tecnológica Tem em comum? Pessoas São pessoas criando projetos Que impactam vidas A Impacta está há 30 anos Preparando profissionais e empresas Para serem parte ativa da mudança Formamos pessoas que vão além E você? Já está fazendo parte Dessa transformação? Impacta Tradição na transformação De pessoas e empresas Que tal passar um final de semana Repleto de atividades E boa música? Venha participar Da décima quarta edição Do maior festival De criatividade Da América Latina Dias dez e onze de novembro O evento tem diversas Atividades gratuitas Basta chegar E se credenciar Para entrar Traga seus amigos Sua família E seus filhos E aproveite o final de semana Os melhores simuladores E realidade virtual Do mundo Feira de recrutamento Com vagas do mercado criativo Exposição da Lego Users Group Live Art Com diversos artistas Faça sua tatu exclusiva Com grandes artistas tatuadores Festival de food trucks Palestras e música Acesse www.pixelshow.com E compre online Nos vemos dia dez E onze de novembro Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora O Instituto de Cinema Conta com mais de cem cursos Que cabem no seu bolso E na sua rotina Aprenda sobre direção Fotografia Roteiro Edição E muito mais Você ainda tem acesso A monitorias especializadas Equipamentos profissionais E produz dois curtas-metragens Prontos para concorrer Em festivais Saiba mais em InstitutoDeCinema.com.br É isso aí, rapaziada! De volta na programação Estamos de volta com o Calabouso do Rock O Lucas está caçando curiosidades Aqui no telefone, cara Ele não tem mais o que fazer Mas é que está legal, cara Ah, não, mas Vamos focar no programa O programa é cheio de coisa bacana Não, agora eu estou recebendo aqui Um WhatsApp aqui do Pedro Pedro Olha o Pedro do Geek Beats Está falando assim Puta, Calabouso do Rock é demais Adoro vocês Estamos juntos, Pedrão Pedro, não Eu não gosto dele Pô, como não? Não gosto Não gosto Pequenininho, raquítico Não gosto Me lembra o Skeeter Ele está ali, ó Está mandando mensagem Está ali Fala oi Fala oi no microfone Beleza, pessoal? Tranquilo Nosso programa está muito legal, cara Estou curtindo o programa É nóis Isso aí Vamos dar sequência aí Às músicas que temos hoje Vamos tocar um som aqui Cara, tenho curiosidade muito bacana Nesse som Na volta a gente conta Mas é o Tome to Tome Com 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9, Jane E na sequência What? Pleb Rude Com Até Quando Esperar Aqui na Rádio Geek Apaixonados por Rock, Baby Yeah Hey Hey Jenny, Jenny Who can I turn to? You give me something I can hold on to I know you think I'm like the others before We saw you name a number On the wall Danny, I got your number I need to make you mine Danny, don't change your number 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9 Jenny, Jenny You're the girl for me You don't know me But you make me so happy I tried to call you before But I lost mine I tried my imagination But I lost this day Johnny, I got your number I need to make you mine Johnny, don't change your number 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9 8, 6, 7, 6, 7, 5, 3, 0, 9 I got it I got it I got your number on the wall I got it For a good time For a good time To be with you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e teve esse hit aí explosivo no finalzinho dos anos 90, assim, tipo 90 pra 2000, assim, que é o New Radicals, que apareceu com essa música You Get What You Give, cara. Lembrei aqui. Ah, lembrou? Lembrei. Ó, a memória eletrônica é, o meu Google. Seu Google. Lembrou. Em 9 de novembro de 1967. Olha que bacana, a primeira edição da Rolling Stones. Primeira edição foi lançada em São Francisco ainda. Olha que legal, cara. Bacana, hein? E hoje temos a versão brasileira da Rolling Stones. Muito top. A gente vai fazer uma matéria lá logo em breve, hein? Dentro em breve a gente consegue algo aí. Então, e é isso aí. Como eu tava dizendo, vamos tocar o New Radicals, que lançou um disco com uma única música que estourou. Os caras saíram em turnê. Aí o que aconteceu? O vocalista ficou enjoado de sair em turnê, que acabou acabando. Ah, não quero mais. A bola é minha. Não quem mais joga. É, é. Foi mais ou menos isso. Na sequência nós temos o Marcelo Bonfá, mais conhecido como baterista da Legião Urbana. Sim. Que em 2000 lançou esse disco solo, o primeiro disco solo dele, com esse som depois da Chuva, que também foi o seu primeiro e único One Hit Wonder, assim. Ele lançou outros discos, vem lançando, mantém-se ativo, mas essa é a sua única One Hit Wonder da da parada toda, da bola toda. Então vamos aqui, vamos, Lucão. Vamos embora. Aqui na Rádio Geek. Apaixonados por rock. Yeah. 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 Tchau! 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 Eu quero olhar Ao meu redor E ver além do que os meus olhos podem ver Além do céu Além do mar E ter certeza de que vou te encontrar Olha pra mim Nosso rumo certo Fique em outra direção Há tempos eu sei Que eu não sei viver sem o seu carinho Não me deixe esquecer De todas nossas vidas sempre juntos E o futuro é aprender A ler aquilo que não está escrito A ler aquilo que não está escrito São pequenos sinais Nas nuvens, nas estrelas Quantas coisas Quanta coisa amor Vimos se perder E quantas coisas encontramos Pra alegrar o coração Nessas horas eu Chego a acreditar Que certas vezes Que certas vezes o melhor é Se entregar a ilusão Mais um pouco e a dor Vai embora Vamos brincar a noite inteira e rir E de tudo outra vez Feche os olhos E dê a mão Que a chuva logo passa E o sol volta a brilhar Eu quero olhar Ao meu redor E ver além do que os meus olhos podem ver Além do céu Além do mar E ter certeza de que vou te encontrar E ter certeza de que vou te encontrar Acabou, SNOC Cala a voz do RAC Ou, 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 ou Yeah, 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 man TNT energy drink Resistência para o seu dia Aisha Hashtag pode vir Mano Eu até erguei a mão Eu pensei que era assalto Falei, é assalto Você viu como ele entrou? Você viu? Pazotão, fala aí Na boa, você viu como ele entrou aí? Ô Lucão Entra na maciota Ele já veio É um bicho, meu Parece cachorro brigando Soltaram os cachorros Essa foi tense Soltaram os cachorros Ó o Lucão Ó o Lucão voltando do bloco Ô, só falando um negócio aqui Ô Pazotão, você consegue jogar a imagem daqui no YouTube, né? Consigo Então, porque é o seguinte O ouvinte, como a gente tem tempo pra falar A gente vai falar das músicas Mas o ouvinte que ainda não acompanhou a matéria que o Calabouço do Rock fez Na Tajima No TDT, Tajima Dream Team 2018 Parou uma coisa absurda, gente O Tajima mandou muito bem aqui, cara Nessa, no evento Na organização do evento Muito bacana, velho Pois é E aqui o Calabouço do Rock veio pra mostrar tudo que tá rolando no TDT 2018 Afinal de contas, tem workshop, tem shows ao vivo E, cara Daqui a pouco vocês vão ver o Giovanni tocando bateria Que é um negócio sensacional Mas fica ligado Porque esse é o Calabouço do Rock Aqui o negócio é muita Pedrada Fala galera do Calabouço do Rock Podia até ter rolado aqui hoje Sim Né? Porra, pode crer One Hit Wonder One Hit Wonder Mas ele vai vir aqui ainda Vai, tomara Tomara Que receber esse cara aqui, meu Mas bora Tocamos o que aí? Cara, a gente tocou duas músicas aí New Radicals Que foi a primeira New Radicals com You Get What You Give Fala desse som aí Bom, New Radicals Primeiro foi uma banda de rock alternativa americana ali Literalmente Um único sucesso Literalmente E polêmico, por sinal, tá? Polêmico Por quê? Porque eles metem o pau ali no Marilyn Mason Na... Essa música é meio uma crítica social Nos Hansons Na... Tem o Bertie Love Beck dançou O Hanson dançou O meu Bertie Love Marilyn Mason Todo mundo rodou na mão do cara Esse cara entra no site de música ali de letras E aí procura essa letra aí Que o negócio é bem louco Mas eles lançaram apenas um álbum, né? Que foi o de 98 Que se chama Maybe You've Been Brainwashed Too Ó, Luca Parabéns Então, agora fala rápido Fala rápido Não, é zoado Maybe You've Been Brainwashed Too É fogo É trava-língua Né? Mas What the hell is this? Você fala em inglês, pô Ah, Deus Chega Mas assim, é um álbum totalmente alternativo aí no mundo do rock Com grandes influências do soul E do rock ali dos anos 70, né? Tendo além de radiofônicos modern rock e canções de amor ali Acabaram recebendo, claro, diversas críticas Né? Com a questão do mundo corporativo norte-americano Mas A banda é conhecida por esse single, literalmente Né? Que alcançou o quinto lugar no Reino Unido Cansado ali daquela turnê Das entrevistas promocionais que eles estavam fazendo O Alexander Ele acabou abandonando o grupo em 99 O cara falou Cara, tô de saco cheio Eu vou embora É, a banda era dele Então o que aconteceu Ele cansou de dar turnê De dar entrevista Ele era meio estrelinha, assim Tipo, meio Tipo, sabe Soul, soul Aí E foi logo Logo em seguida Do lançamento do Someday Well Know We'll Know Someday Well Know Perdão, We'll Know E O que aconteceu Esse Esse é um outro lançamento deles Entre outros singles Não fez sucesso por conta disso, cara Que vacilão Porque o cara saiu da banda Ele saiu da própria banda Tipo, ah, tô cansado de turnê Eu sou muito foda Eu não quero ficar aqui Tchau, é É, meteu o louco de radical, assim De mimadão e Chorão Ah, não vou mais fazer parte disso Não vou mais fazer Não quero mais Mas Someday We'll Know Não é uma música tão legal, assim Não É uma música mais ou menos bacaninha Assim, é uma baladinha e tal Dá uma conferida, né Na sequência nós tínhamos o Marcelo Bonfá Mais conhecido como baterista da Legion Urbana Boa Em 1996 nós perdemos o Renato Russo Né, em decorrência aí Do vírus do HIV Enfim, todo mundo já sabe E aí, nesse período todo O Marcelo Bonfá e o Dado Villa-Lobos Entraram aí no IAP Aí pessoal Ficaram, né Na sua Aí curtindo a sua vibe aí Cada um do seu lado Mas provavelmente também Juntando material E o primeiro que lançou alguma coisa Foi o Bonfá Que apareceu com esse disco Deixa eu ver o nome do disco Que eu não me lembro agora Mas deixa eu olhar aqui O nome desse disco O Barco Além do Sol O Barco Além do Sol Boa É o nome do disco Ele apareceu com esse disco No ano de 2000 O Barco Além do Sol E tinha essa música Depois da Chuva Que é uma música fantástica Aliás, lembra muito A Legion Urbana Demais, assim Sim Porém Foi o único One Hit Wonder Do Marcelo Bonfá Ele até soltou outro som Depois desse disco também Que é uma música muito boa Mas essa foi a única Que pipocou geral, assim Ele gravou outros discos Através dos anos Tem mais acho que uns Cinco discos gravados Aí ao total Mas essa foi a única música Que pegou geral mesmo Acho que Por ter uma veia Legionária Sim, legal Essa música é bacana Confiam A discografia dele também É muito boa Chegamos ao fim De mais um Calabouso do Rock Queria agradecer a todos Que acompanharam Lucão, faça as suas considerações Muito obrigado a todos os ouvintes Não deixem de seguir Rádio Geek BR .com.br Siga Rádio Geek BR Instagram, Facebook, Twitter Calabouso do Rock Oficial no Face Calabouso do Rock no Instagram Negócio aqui é pedrada Muito obrigado a todos Semana que vem a gente está de volta Com muita mais curiosidade Do mundo do rock para vocês Até a próxima sexta Valeu Tchau, tchau É nóis Pedrada Uuuu Uuuu Tchau Tchau